E hoje é o dia da mel dar um tapa no visual E pra isso vamos tirar o excesso do pelo primeiro Passa pra braço, pra braço, pra baixo, pra baixo E parece que tem alguém querendo fugir do banho Vamos dar aquela enxaguada, pegar a toalha, dar uma secadinha E aquela escovadinha marota E eu coloquei essa borrachinha pro pelo não ficar caindo no olho Enquanto eu faço a tosa Dei aquela tesourada na patinha, na barriguinha E é claro na patinha da frente E olha só a carinha dela Aquela pausa pra dar um beijinho E agora falta só fazer o chanelzinho Dei aquela caprichada e esse foi o resultado